Sempre quando fazer movimento de rotação, isso está na apostila. Movimenta anti-horário primeiro, né? Anti-horário e depois devolve o movimento no horário. Isso é importante, tá? Todo movimento de rotação, primeiro faz anti-horário e depois devolve o movimento no horário. Tá bem? Sabe por quê? Vai perguntar? Eu não lembro agora. Eu ia procurar a apostila depois. Quer saber já ou você procura na apostila? Não, pode falar, que eu já estou anotando. Você viu de novo, eu cutuquei ela e ela falou o não de novo. Não, para você falar, não. Não, para você falar. Ah, não, pode falar, tá certo, é verdade. Não, pode falar. Oi, Clarice. Posso falar por quê? Pode. Porque nós funcionamos no sentido anti-horário, né? Anti? Não, no sentido horário, desculpa. Isso, recapitula lá. A gente começa no anti-horário e finaliza o movimento no horário. Por que disso tudo? Vai, Clarice. Estava certa que você se confundiu no que você falou. Responde de novo. Não, porque nós funcionamos no sentido horário, né? Então, nós tivemos que começar no anti-horário e voltar ao horário. Isso. Se não, eu jogo você para fora da galáxia. Fora do sistema solar. Entendeu? Nós temos movimento e rotação. E a gente vai falando sobre isso, a gente começa a falar sobre um campo energético super interessante, que são os nossos chakras. Já ouviram falar dos chakras? Sim, Clarice? Sim. Sim, sim, ou sim, sim, mais ou menos? Não, já ouvi falar. Não? De novo, não na frente. Você pegou o não da Tuane para você. Já ouviu falar dos chakras, Clarice? Sim. Sim, isso. Você viu, Tuane, como pega esse negócio do não? Então, olha, eu vou partir para o encerramento. Nós já estamos com mais de uma hora aqui. Nosso corpo é cravado de pontos energéticos. Cravado, 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 cravado. Esses pontos energéticos se chamam chakras, ou chakras. E cada chakra, ele emite luz. E essa luz acompanhada de cor. Por isso, a cromoterapia. Lembra da cromoterapia que eu faço? Por isso, a cromoterapia. E os chakras, eles necessariamente precisam estar trabalhando no sentido... Horário. 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 Ela começa a harmonizar. Entendeu? Tira uma dúvida minha também. Diga. Eu não sei se tem na postila, tá? Por que sempre tem que começar pelo pé direito? Ah, boa pergunta. Tá vendo? Duro que a aula já deu. A gente podia terminar já essa aula de hoje, né? Mas eu vou responder para você. Eu não vou fugir da pergunta. Por que começar pelo pé direito? O lado nosso direito é o nosso lado racional. Nosso lado lógico. E o lado esquerdo é o nosso lado emocional. Então, eu adotei esta forma pelo seguinte. Porque eu entendo que eu primeiro preciso harmonizar o lado racional da pessoa. Eu preciso primeiro dar uma cutucada, né? Dar uma mexida no lado racional, no lado lógico. Depois que o pé direito já está trabalhado, harmonizado. Ou quase 100% harmonizado, né? Aí eu vou para o pé esquerdo. Trabalhar o emocional. Quando eu for trabalhar o emocional, geralmente o pé esquerdo, ele vai ter mais sensibilidade do que o pé direito. Normalmente. É quase 100% isso. E por que dói mais o pé esquerdo? Porque nós estamos muito mais abalados emocionalmente do que abalados racionalmente. Então, a sociedade como um todo, nós vivemos um momento de questões emocionais abaladas. Saúde. Obrigada. Desculpa. Então, é por isso. E se eu for fazer primeiro o pé esquerdo, porque assim, eu fiz o pé direito. Eu fiz o pé direito e vou para o pé esquerdo. A pessoa, ela vai sentir um negócio diferente. Uma dorzinha a mais, mas vai subir também um negocinho diferente. O seu lado esquerdo do corpo, ele vai buscar ajuda em algum lugar. Como o pé direito, o seu lado direito, já recebeu um suporte, o seu lado esquerdo vai encontrar ajuda no lado direito. E aí, a pessoa, a tendência é não desaguar. Se eu começar no pé esquerdo, e não ainda trabalhar o pé direito, quando aquela coisa começar a subir na pessoa, o seu lado esquerdo vai pedir ajuda para o lado direito. O lado direito vai ter ajuda para oferecer? Não. Não vai ter ajuda para oferecer a pessoa, a tendência é ela se desequilibrar e chorar. É batata isso. Batata. Já fazendo o certo, dependendo do estágio da terapia, a pessoa se emociona. Dependendo do quanto está intensa a terapia. Por isso, trabalhar a parte emocional, não vai cutucar os pontinhos emocionais, se você não tem habilidade para fazer isso. Se não, o cliente começa a chorar, se desarmonizar na poltrona. Se você não sabe o que fazer, você faz o que? Abraça ele e chora junto? Não pode. Você tem que confortá-lo, oferecer um lencinho, coisa e tal. Mas tem que manter a sua postura de terapeuta. Está bem? Respondi a pergunta, Tuani? Sim, estou lá no fundo. Entendeu? Sim. Faz sentido? Sim, muito. Muito. Isso. Quando faz sentido e entra aqui, a gente não esquece. Então, se não fez sentido e não entendeu, você pergunta e eu explico de novo. Eu entendi sim. É isso aí, Clarice? É isso daí? É isso aí. Está certo. Já teve algum cliente seu que já deu uma desaguada ou não? Já, já teve duas que choraram. Isso. E qual foi a sua postura? Então, eu dei um lenço a ela e conversei um pouco com ela, dei uma parada na reflexo. E aí, as duas se abriram. As duas falaram que lembraram de algo no passado e que algo que elas não gostaram que aconteceu com elas. Então, elas se abriram. Então, eu conversei um pouquinho, mas eu não invadia a profissionalidade delas. Eu deixei elas falar só o que elas queriam falar. E depois a gente retomou a reflexo. É um momento muito precioso da terapia, quando isso ocorre. E a gente precisa, enquanto terapeuta, sorver o melhor disso tudo. É um momento mágico na terapia. Pô, já que é um momento mágico, eu vou fazer todo o meu cliente chorar. Negativo. Negativo. Eu tenho que trabalhar para que isso não ocorra. Mas, se todo cliente que vier, se eu quiser fazer que todos eles chorem, eu sei como fazer. Mas, eu não uso isso como estratégia, para mostrar que ele tem fragilidade e que eu sei alguma coisa. Quando ocorre, é porque a coisa vem de uma forma natural. Se eu vejo que é necessário, que é importante, eu dou um jeitinho. Mas, se eu vejo que não é necessário, eu vou controlando, para que ele não chegue nesse ponto. Mas, é um momento muito rico. Muito precioso. Então, conduta. Tuane e Clarice. Vocês precisam ter uma caixinha de lenço. Uma caixinha de lenço bonitinha. Bonitinha. Sabe? Não adianta ter um rolo de papel higiênico do mais caro que existe na praça. Por favor, papel higiênico não. Eu vou descidar aqui. Isso, é isso aí. Isso. Uma caixinha. Dessa, uma outra marca. Mas, uma caixinha de lenço. Você oferece o lenço para a pessoa. É diferente de oferecer aquele papel mais macio que todo mundo conhece. Aquele mais macio é um rolo de papel higiênico. Não é elegante. Entendeu? Então, tenha sempre ali no jeitinho. A mão. Tudo a mão. Tudo a mão. Uma outra coisa. Outra dica. A última dica antes de encerrar. Permaneça sempre com o seu cliente. Durante a terapia. Não saia de perto dele. Mais do que um metro. Então, eu estou com a minha cadeira aqui. Vamos dizer que eu esteja no meu espaço terapêutico aqui. Se eu estou atendendo vocês, os meus objetos de trabalho têm que estar aqui. No carrinho, com as coisas que eu preciso. Lenço, creme, papel para limpar o pé. Lenço descartável. Lenço umedecido. Tal. Tem que estar tudo na mão. Ah, o lenço está lá na outra sala. Levanto, vou lá. Não. Não. Tem que estar tudo ali. Isso demonstra organização. Primeiro. Em segundo lugar, algo que é mais importante ainda que é a organização. É a questão do campo energético. A gente trabalha com o campo energético do cliente. E quando eu me distancio muito dele, eu dou uma quebrada no meu vínculo energético com ele. Depois, para voltar a fazer conexão, dá uma embaçada. Desanda o caldo, sabe? Acendeu o fogo, apagou o fogo. Não vai ficar muito bom. Tudo bem? Tudo. Eu só queria falar que aquela minha cliente que eu gravei o vídeo com ela, hoje eu fiz a outra sessão dela e ela me falou que ela melhorou mais ainda. Ela disse que tirou mais um comprimido do tratamento dela e não sentiu nada, nenhum perfeito. E também que devido às cólicas dela, ela não teve mais aquelas cólicas fortes que ela tinha e nem as dores de cabeça. Então, ela está bem contente. E eu também fiquei. Eu pensei, nossa, você também está melhorando tudo isso. Então, é um recompensador. Legal. Eu não publiquei aquele vídeo ainda, né? Publicou. Publiquei? Publiquei. Sim. Legal. Bacana. Deixar um abraço carinhoso para ela. Tá certo. Qual é o nome dela mesmo? Não é Maria, não. É Luzimar. Luzimar, isso. Luzimar. É Luzimar ou Luzimara? É Luzimar. Luzimar. Com R no final. Luzimar. Isso. Deixa um abraço carinhoso para ela, tá? Sim. Pode deixar. E a gente se despede. Tuane, até mais. Aguardo você no curso. Se você entrar para fazer o curso emocional, você vai vir com a gente aí e aproveitar o mutirão. Vai ser muito legal. Ok? Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.